Eu não sei o que está acontecendo, é inexplicável, uma revolução no mercado das skins, nos últimos dois meses mais de 250 mil dólares foram gastos em adesivos que foram aplicados em skins, acredite, eu ganhei muito dinheiro com isso indiretamente, você também pode ganhar, o que aconteceu nos últimos três dias é algo inexplicável, é a prova de uma mudança gigantesca no mercado e eu vou contar tudo para vocês. CSGO.net, ao depositar com o cupom DOG você ganha 50% de bônus, e nesse mês usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Target Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais, link do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Pachinho 1337, para quem não me conhece o Michel Rian, seguinte rapaziada, mais um videozinho daquele onde eu converso com vocês, onde eu conto sobre algo que está acontecendo aí no mundo das skins, ou no CSGO, enfim, mais um videozinho gostoso que eu sei que vocês gostam, então ó, já deixa o like, se inscreve no canal e assista até o final, porque até o final do vídeo eu irei revelar o sorteio não só de uma, sorteio 100% de graça, vai gastar só um pouquinho do seu tempo, então assista o vídeo até o final, porque além do sorteio, o assunto do vídeo é muito interessante, cara, sério. Eu sei que estaremos falando sobre adesivos de 10, 15, 20 mil dólares, porém rapaziada, com muito menos, você pode ganhar muita grana com essa revolução que está acontecendo no mercado, eu vou explicar exatamente o que está acontecendo, vamos lá. Adesivos de Katowice 2014, são adesivos mais caros do CSGO, me pergunte qual o mais caro? Bem, não sei, o Titan, provavelmente, o iBiPower, perdeu um pouco de força, mas ele está perdendo força, porque outros estão se tornando prioridades, outros estão subindo muito de valor, como por exemplo, o adesivo da Reason Gaming. Reason Gaming e Titan hoje valem de 16 a 18 mil dólares, o Contable Power vai ali de 15 a 16 mil dólares, e tem outros adesivos que estão chegando, e eu tenho certeza absoluta, que até o final do ano, ultrapassarão os 15 mil dólares. Por quê? Porque a cabeça dos colecionadores mudou, a moda agora não é você guardar o adesivo para que ele valorize, e depois você possa vendê-lo por muito mais. Não, a moda agora é você colar esses adesivos em skins raras, para daqui a um tempo, vender essas skins raras por muita grana. Até pouco tempo atrás, se alguém tinha um adesivo Titan, o cara teria que ser muito corajoso e ter muita grana sobrando para pegar aquele adesivo e colar-se uma arma. Pensa comigo, o adesivo solto vale 16 mil dólares, se você cola numa arma, você não estará somando 16 mil dólares na arma, não, o adesivo pode perder até 90% do valor. Então, era muito mais interessante guardar o adesivo solto, para depois de um, dois anos, vender por muito mais. Só que de um ano para cá, as coisas têm mudado. Aconteceram as vendas mais altas da história do CSGO, vendas de 100 mil dólares, 120 mil dólares, 150 mil dólares. Em uma semana, duas AKs, Blue Jams, StatTrek com quatro Titans foram vendidas por 150 mil dólares. Tivemos o caso do M4A4HAL, com quatro Abarth Powers, uma M4A4HAL StatTrek e um float fenomenal, que foi vendida por 100 mil dólares. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, vou deixar o link na descrição. O fato é, a grande moda agora, são as skins raras, com quatro adesivos holográficos de Cato Vita 2014, que estão sendo vendidas por valores exorbitantes. E isso deu coragem e influenciou os colecionadores do mundo todo a pegarem seus adesivos e aplicarem. E na última semana, isso explodiu. Começou com uma K47 Wheel de Lotus, com float 0.005, que teve quatro adesivos Vox Amnors holográficos aplicados na skin. Nessa brincadeira aí, cerca de 40 mil dólares foram gastos. Depois tivemos uma Gangner 0.003, também com quatro Vox, uma AWP Oi Itaidi Factory New StatTrek 0.007, que já tinha um adesivo da Hellraiser no Scope. Ganhou mais três adesivos e, para finalizar, esse craft, que é o mais esquisito e o menos esperado, AWP The Prince Factory New 0.005, com quatro dignitas holográficos. No total aqui, rapaziada, foi gasto cerca de 120 mil dólares em adesivos. Já coloca aí na calculadora, 650 mil reais. No dia 17, alguém aplicou quatro adesivos dignitas holográficos numa K47 X Ray, com float 0.005. Nessa brincadeira aqui, a pessoa deve ter gasto cerca de 30 mil dólares. E olha que, por enquanto, nem entramos ali nos adesivos mais caros do CSGO. Temos o dignitas, que vale de 6 a 7 mil dólares. O Airazers, nem tão caro, 5, 6 mil dólares. Vox, 9 a 10 mil dólares. O craft mais insano, que aconteceu nos últimos dias, envolve nada mais, nada menos, que os adesivos da Reason Gaming de Caso Vitor 2014. Que agora, junto com o Titan e o iBiPower, se tornou aí um dos adesivos mais caros da história do CSGO. Bem, basicamente, um colecionador tinha ali estocado alguns adesivos da Reason Gaming. E ele estava em dúvida entre colar em uma AWP Dragon Lore, que já tinha o Reason Gaming Scope, ou numa AWP Gangla que não tinha nenhum adesivo. Ele optou pela Dragon Lore. E esse foi o resultado, rapaziada. AWP Dragon Lore Factory New Flow 0.02, que já possuía o Reason Gaming Scope, agora com mais 3, totalizando aí 4. É, rapaziada. Não é a Dragon Lore mais cara do mundo. Mas é, com certeza, um dos itens mais hypados, caros e raros da história do CSGO. Essa brincadeira aqui, o cara deve ter gasto de 70 a 80 mil dólares. Ou seja, 430 mil juntando com, mano, já ultrapassamos um milhão de reais. E quando eu pensei que, bom, chegamos no limite. Não tem mais nada pra acontecer essa semana. Há algumas horas atrás, um colecionador aplicou 4 adesivos da Navi, holográfico de Katos Vita 2014, em uma Gangler Factory New. Aqui, algumas screenshots dele aplicando os adesivos. Olhando por essa imagem, nem parece que ficou algo fenomenal, mas dentro do game, a história é outra. Ficou sim fenomenal, rapaziada. Ficou demais. E nessa brincadeira, deve ter sido gasto cerca de 40 mil dólares, ou um pouco mais, contando com a Gangler. E o float da Gangler, 0.002. Acabou? Não. Hoje, também, nasceu uma Gangler com 4 adesivos da Team LDL-C. Aí, meu amigo, sinceramente, cada adesivo, 10 mil dólares, é, mano, tudo 0.002. Na minha opinião, esse adesivo, tá ligado? O que mais combina com a Gangler? Enfim, como que eu, alguns de vocês, como diversas pessoas no mundo que não estão envolvidas com esses crafts, ganharam dinheiro? Bem, não existem muitos desses adesivos no mundo. E pra dropar esses adesivos, é necessário comprar as cápsulas de cápsulas de cápsulas de cápsulas de 2014. Quando você compra uma cápsula de cápsulas de cápsulas de 2014, você gasta de 4 a 5 mil dólares, podendo ganhar um Reason, um iBuy Power, um Titan de 17 mil dólares, ou um Finetic, num rolo de 600. Então, não é tão comum as pessoas comprarem cápsulas de cápsulas de cápsulas de 2014 e abrirem. Não é comum, não fazem isso. Quando pegam uns adesivos que já existem e colam em armas, temos menos adesivos no mundo, porque não tem como pegar esse adesivo ou tirar dessa skin pra colar em outra. Então, quando esse tipo de coisa acontece, o número de adesivos holográficos de cápsulas de 2014 diminui consideravelmente. A demanda é alta, a oferta diminui, o preço sobe. E quando o preço sobe, não sai ganhando só quem tem esses adesivos guardados no inventário. Ganha também quem tem skins, mesmo que skins baratas, com esses adesivos aplicados. Você pode não ter dinheiro pra comprar um iBuy Power, um Titan, um Reason, mas talvez você tenha grana pra comprar alguma skin com um desses adesivos. E aí você pode estar gastando talvez até mil reais ou menos, dependendo da skin, dependendo da arma. Obviamente que o seu lucro não será tão alto quanto o daquele cara que possui os adesivos, mas você terá um lucro. E, né, levamos em consideração que estamos em fevereiro. Eu acredito que até dezembro, iBuy Power, Titan, Reason, e talvez o Vox, que eu tinha de DLC, ultrapasse uns 20 mil dólares. O Reason, o Titan, o iBuy Power, na minha opinião, é quase certeza. Então saiba investir. Dá pra investir. Nunca é tarde. Eu não lucrei tanto porque a maioria das minhas skins possui iBuy Power ou Titan, mas eu ganhei alguma coisa. Tô retirando aqui pra vocês, rapaziada, duas faquinhas. Mas eu não vou retirar a Ranch Man, mas eu não vou retirar a Ranch Man, não. Vou pegar das facas mais legais. Vou até recusar aqui a Ranch Man, não. Vou pegar essa baionetinha ultravioleta. Toma. E também flipizada, tá ligado? Case Hardnett. Duas facas que eu gosto muito. Flip baioneta, 12x15, que eu gosto muito do trabalho de Case Hardnett. E eu estarei sorteando essas duas facas lá naquele site roxo. Twitch.tv barra cachorro 1337C. Então, ó. Nice, hein? Tão lindas. Corre lá. Twitch.tv barra cachorro 1337C. Vamos jogar um CS, vamos conversar, vamos fazer muita coisa. Lá na live, no final da live, eu vou sortear essas duas facas pra vocês. De graça. Tem que ser sub? Não. Mano, só é pro chat. Cola lá. Agora. Vai. É isso. Tamo junto. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cotinho 1337, né? Lembrando todos os dias dois vídeos novos. Falou. Tchau. 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 Tchau.